HADU NO KYUJU KUROTSUGI GRANDE MOMENTO Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Já que não temos Bankai, a gente vai trabalhando com os golpes que temos, né? E aqui, uma grande participação de Aizen neste episódio número 5 do Bleach Aonde eu creio que será o último episódio de desenvolvimento Esse é o episódio do grito de guerra, é o episódio das alianças É o episódio que aparece no final desse episódio É fantástico Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera No final desse episódio, eu parecia aquele meme da Copa do Mundo, do cara É Quando aparece ele, mas calma, vou deixar pra falar na hora dele Vocês sabem muito bem, eu gostei, Bleach tá crescendo Me entreguei, estou envolvido Temos Aizen, temos Shinigamis Temos Zaraki, Kenpati E agora, eu duvido muito que teremos Agora o pau come, Shinela vai cantar E Bleach vem com tudo pro fim da guerra Eu acho que o Dragon Ball Diamond tá me fazendo gostar mais do Bleach Eu vou ser menos duro com Bleach porque... Mas a história tá indo bem O único problema aqui E não adianta vir com explicação porque não tem É o nível de poder Não existe mais nível de poder É o que aparecer É essa EPCIT Aceita Isso, aceita Só que... Eu não tenho nenhum problema com isso Mas quando é muito, me irrita Igual, teve um negócio aqui Que aí foi mais um negócio mais pessoal Eu vou falar durante o vídeo Mas concordo com o Gabriel Aqui foi o desenvolvimento Acho que a gente tá partindo Pro grande clímax Clímax que vão ser as lutas Eu tô achando muito interessante Tô achando a história se caminhando muito bem Porque o Bleach faz isso bem De desenvolver os capitães A gente gosta dos capitães Tá faltando o Hitsugaya Que a gente não vai ter uma... Uma reviravolta, né? Tá onde? Tá na Virgínia Tá na Virgínia Tá na Virgínia Apanhou lá, né? O Hitsugaya tomou um pau Mas a gente espera, né? Uma reviravolta do Hitsugaya Enfim Gostei do episódio A forma com que ele acaba Me deixou, sabe? Pô, cadê o outro? Meio igual o pinguim Entendeu? Então eu tô... Tô satisfeito aqui com esse episódio E o que... Que estão me prometendo É Agora tem que cumprir direito Então vamos lá O episódio começa com... Lembra? Vamos fazer só um flashback rápido Né? O Yuhabaha absorve o Rei das Almas Nasce aquele monte de ovo Parece um... Quando você vai fazer ovo mexido E você quebra vários ovos Na fritadeira Plá, 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 plá Vários óleos E esses óleos Eles... Eles se multiplicam Eles vão lá pra Soul Society No laboratório todo mundo Vendo os olhinhos Vai todos os capitães Tenentes E os olhinhos começam Os olhinhos com boquinhas É meio nojento isso O Bleach tem a manha De fazer uns negócios nojentos, né? É Os olhinhos começam a atacar Os Shinigamis fraquinhos, né? Aqueles... Aqueles subtenentes que... Aqueles coadjuvantes, né? Os subtenentes mais fortes Começam a atacar os olhinhos E aí aparece, né? O Renji com a Rukia E o Byakuya Assim, só fazer uma observação, né? Esse papel higiênico Esse rolo de papel higiênico Na cabeça do Byaku Ia tá ridículo É, tá podre Tá muito feio isso, cara O Byaku ia de bandana branca É, não É uma toquinha feia pra cacete Não adianta Tudo bem Ah, vai falar Que é lá da divisão Não interessa É feio, tá? Pra mim é feio Mas vamos lá Ele usa a Zen Bonzakura E os outros capitães E os tenentes Eles usam as suas chikais Para deter os olhinhos assassinos E aí, de repente Vem uma pressão espiritual gigantesca Essa parte é minha Vai Essa parte é minha, cara Porque assim Cara, é muita E vem com a pergunta, né? É É porque perder tempo Usando a espada Quando você só pode Você pode apenas usar A pressão espiritual E aí ele Destrói os olhinhos Aizen Samar Aizen O Aizen aparece O Aizen tá incrível Uma das coisas legais aqui Mas parece que mudou o traço do Aizen Ele tá diferente Isso que eu ia falar Parece que os personagens Eles estão mais adultos Eles estão mais sérios Aqui Isso é minha opinião Eles estão com uma feição mais adulta Uma coisa que é muito difícil Mas pelo menos Essa saga do Bleach Me deu essa impressão Os personagens parecem mais adultos Assim, na feição Isso é um negócio bem legal Que a gente não tem Por exemplo Nos outros animes O Naruto ali no Shippuden Ele é igual Do começo ao final O Goku cresce Não, não, não Tô falando do Shippuden Do começo ao final O Goku Sempre é igual O Goku muda o traço Mas você não tem Claro que no GT Isso você tem no GT É verdade O Seiya Você sempre vê ele representado Da mesma forma E aí a galera reclama Que o Aizen Lógico O cara destruiu tudo lá Queria destruir a social site inteira E aí o capitão O Shun Sui Ele fala A gente vai fazer Fez uma aliança aqui com ele Então Deixa quieto O Renji A Hulk O Byaku Eles ficam indignados Revoltados Com o Aizen ali E essa parte é interessante Porque o Shun Sui Fala assim Eu vou falar uma coisa Pra vocês Honra Não vai nos ajudar A proteger o mundo Se me perguntarem Não acho Que usar o mal Para derrotar o mal É em si Um ato maligno Ele tá falando Obviamente De libertar O Aizen Para colaborar Na luta Contra o Yuha Barra Isso aqui é meio Um clássico Nos animes É um clássico Nos animes E na vida real Também Teve guerras Que aconteceu isso aí Nos países Que não se davam muito bem Mas diante De um problema maior Se deixaram de lado A rusga E falam assim Não Isso aqui realmente É mais sério Então vamos embora Bom Aí o Aizen fala Ele tá na cadeira ainda Tá Tá na cadeira E aí ele fala Que tal remover Os selos das minhas mãos E aí O Shun Sui Fala assim Não A gente não vai Remover nada Fica sentadinho ali E Que tá de boa Pra você Na hora que Ele fala isso Vem um raiozinho Eu achei interessante Porque eu achei Que o Aizen Tava atacando Os Shinigamis Vem um raio E aí O Shun Sui Dá um grito Voltem para o laboratório E aí Ele usa O Hadou Kyuju Kurotsugi Sobe Meio que Uma barreira Gigante Isso é incrível De Heiatsu Porém Essa barreira É pra Proteger O espaço Não pra atacar Mas do jeito Que a direção faz Parece que o Aizen Tá atacando eles Sim Mas não Ele levantou Essa barreira Pra proteger Tá todo mundo Ali No laboratório E o Biaco E a pergunta Fala E aí Shun Sui Você acha Que liberar O Aizen Vai ser bom Pra gente Aí o Shun Sui Ele tá ciente Do risco Do risco Mas ele fala Meu É o único jeito Tem que ser assim E o Urahara Tá surpreso Com o poder Do Hadou Kyuju Do Aizen E ele fala assim Ele pode talvez Ter ficado Mais poderoso Do que quando Lutou contra o Kurosaki Cara O Aizen Ficou preso Por anos ali Preso Selado E ficou mais forte ainda É meio frisa No Dragon Ball Super Mas Em se tratando Do Aizen Pra mim É muito mais Justificável Do que o Frieza E aí o Frieza Ainda sai Pra lutar contra O Super Saiyan Blue Mas o Aizen Como ele é um É um gênio Absoluto Eu acreditei Nessa história Eu gostei Muito bem Eles tão falando ainda Do golpe do Aizen Que criou uma fissura Na barreira E o Aizen Diz o seguinte Eu vou derrubar O Palácio Real Com a minha Pressão Espiritual O Aizen Tá grandaço Tá achando Que tá Cabuloso Ele libera O ataque Dele Mas Não consegue O objetivo E aí o Aizen Fala assim Até o rei Quincy Precisará De tempo Para conter Totalmente O poder Do rei das almas E aí o Aizen Depois desse ataque Que não funcionou O Shun Tzu E fala pra ele O seguinte Fala Olha Aizen Esses selos Eles não eliminam A sua pressão espiritual Eles só mantêm Perto do seu corpo Por isso que o ataque Do Aizen Não chegou até o Palácio Real Sim Na hora que ele libera A pressão espiritual Vai só até a metade Depois volta Sim É E aí ele fala Eles mantêm A sua pressão espiritual Perto do seu corpo Mas o poder Deles De contê-la É extremamente forte Essa é a personificação Da tecnologia Da sociedade E das almas Não é mesmo Capitão Mayuri E aí vem o Frieza Não O Mayuri É o mesmo dublador O Mayuri É sempre muito estranho Cara Ele é estranho Mas ele é muito bom Né Ele é bom E ele fala o seguinte Esses selos Nunca foram projetados Para eliminar A pressão espiritual Todos os nossos esforços Foram gastos Em conter A pressão espiritual Junto ao corpo Eu controlo a grau Ele tem o negócio É Ele tem o controlinho Né E aí o Aizen fala Então tá bom Vamos ver quem é superior A sua tecnologia Ou o meu poder Nessa hora O Aizen sofre um ataque Isso eu achei podre Cara Porque assim O Aizen Ele sempre está Sete passos na frente Mas ele está Sentado Não interessa Ele não ficou mais forte Não dá para dar passo Ele ficou mais forte Sentado de seu lado Isso aqui eu achei Não O Aizen Não seria atingido Tudo bem Que daqui no próximo episódio Ele pode estar fingindo Realmente Eu tomei de propósito Eu usei esse ataque Para me desrelar De alguma forma Enfim Que seja Mas se ele tomou aqui E ficou inutilizado Por esse quinch podre Isso aí eu não aceito Pô Parece o quinch Dos dentes De tabuleiro de xadrez É E fala Desculpa Observei minuciosamente Sua pressão espiritual Não sei se é por causa Dessa roupa preta Mas na sua pressão espiritual Está cheia de buracos Está cheia de buracos E aí aparece Uma visão Um raio X Uma visão De onde estão as brechas Da pressão espiritual E aí ele fala Posso deixar os buracos Se deixar esperto Nessa hora Aparece Este quinch O Basby E aquelas outras duas menininhas A que controla os mortos E a da boquinha Isso É Bom Parecia que a gente Teria um confronto Isso Isso É O que aqui eu achei Interessante Porque na hora que o dentinho Vai atacar a galera Ele toma um tiro Por trás do Basby E aí eu preciso Dar um destaque Dentre todos os quinch O Basby É um dos mais interessantes É um dos mais interessantes Mais carismáticos É o Ítigo careca Claro A gente pode É o Ítigo de Moicano É o Ítigo Neymar 2010 E o Basby Ele Ele tem uma É muito interessante Porque ele sugere Uma aliança Com os capitães ali Para destruir O Yurhabara Porque ele está Indignado Que o Yurhabara Deixou eles para morrer Eles foram esquecidos Nós fomos esquecidos Deixaram para morrer Então a gente não tem um líder A gente tem um cara Que a gente tem um acordo comum Aí quer fazer uma aliança Para destruir O Yurhabara Isso eu achei incrível Porque todos os quinch Que estão com ele Que o Gabriel falou Da menina do Dentinho Da outra Estão juntos Então a gente tem uma aliança Dos quinch De alguns quinch Com os Shinigamis Para ir para o Eu estou fazendo as contas Veja só as alianças Você tem a aliança Do Aizen Que é vilão Você tem a aliança De quinch É muita gente Eu não sei se vai ficar Um contra um normal Lembrando que na abertura O Basbi luta com a loiraça É verdade Né? Mas vamos lá Eles já tiveram uma tretinha É, tiveram uns desentendimentos Sim Mas é o seguinte Depois que o Basbi Ele se junta ao time De Shinigamis A gente entra no comercial E neste comercial A gente quer convidar A todos vocês A se inscreverem no canal Deixarem o like E ativarem o seu sininho Deem um pulo Na loja da linhagem Todas as camisetas de animes Que usamos Estão disponíveis Na lojadalinhagem.com.br Que é adquirir O livro Manual da Lacração Livro que conta Toda a história da lacrate E é o sequestro Dos personagens O link também Está na descrição E agora Uma promoção Imperdível Você já imaginou Ter acesso Completo E vitalício Da Brasil Paralelo Porque a Brasil Paralelo Acaba de lançar A melhor condição Da sua história A assinatura vitalícia Com ela Você vai ter acesso Completo A tudo que a Brasil Paralelo Já produziu E tudo que a Brasil Paralelo Produzirá Você assina Uma vez Com esse valor promocional E garante O seu acesso Eternamente Olha que maravilha Na plataforma Você terá acesso A um catálogo variado Com documentários Séries e trilogias originais Filmes de sucesso Com análises De especialistas Programas exclusivos Catálogo infantil seguro Que une diversão E aprendizado Mais de 90 cursos De núcleo de formação Certificação Que agrega um valor A várias áreas Da sua vida É muito mais Do que um streaming E fazendo a sua assinatura Agora A assinatura vitalícia Você não vai se preocupar Mais com renovação Aumento de preço Porque você já garantiu A sua Então não perca tempo Clica no link na descrição Ou no primeiro comentário Fixado E garanta a sua assinatura Vitalícia Da Brasil Paralelo Voltamos do comercial E logo quando volta Do comercial Aparece o fundo preto Um rasgo no meio E uma sombra Na garganta De um ser de costas Não aparece mais nada Mas é o suficiente Já para os pelos Do meu braço Se arrepiarem Shun Sui está no Motorola Shun Sui está no V3 Shun Sui está no Motorola Detalhe que no celular Tem até o colante Do número Do capitão Ele fala Ele chama Todos os Shinigamis Capitães Tenentes Para uma reunião Aparece o Mayuri Ele aperta Um botãozinho E sai Aquela figura Bizarra Que ele invoca Na bancai dele Aquele bebezinho Com o olho Né Aparece Que empate Olha o Zaraki Eu estou muito curioso Para ver a luta Do Zaraki Porque Ele está calmo Mas ele quer saber Onde está e atirou Sim Mas ele está calmo Ele é um outro Zaraki Já mudou completamente E eu quero muito saber O que mudou Nesse Zaraki Bom Chega O Shun Sui Reúne todos Os Shinigamis E essa parte Ela é muito legal É de guerra mesmo Tá É muito de guerra E aí O Shun Sui Manda aqui O inimigo Subiu ao Palácio Real E parece Que o Rabarra Roubou o poder Do Rei das Almas Não O mundo inteiro Está à beira Da destruição E aí ele diz Isso nos deixa Com uma missão Parar E o Rabarra A todo custo Os ressentimentos Do passado Não importam Esta é a nossa batalha Vocês estão arriscando As suas vidas Pelo que Só se protegermos o mundo Terá um caminho Para as divisões Então vamos proteger este mundo Em nome das 13 divisões Da guarda da corte É legal isso aí É legal porque o Shun Sui Ele Assustado aqui É Tomou susto aqui Feijoada Grande momento O Shun Sui O Shun Sui Ele está substituindo bem O velho Tá mesmo E eu acho que A forma que o velho morreu Foi podre também Só para lembrar Que eu me dei um pouquinho De raiva É Foi bem ridículo Foi falta de respeito Você destruiu o velho Então assim O Shun Sui É um líder Bem Não está nem aí Ele não está nem aí O líder Ó Vamos lá Que a gente pode morrer E é isso aí Piscite Eu estou gostando Do Shun Sui Bem frio É E é um cara também Que a gente não viu O poder dele Exatamente A gente não viu Ele lutou contra o O espada Das armas ali Ele era o número 1 E o 0 é aquele Que fica gigante Isso aí foi ridículo Também Isso aí foi bem ridículo É Quis trabalhar aquela Quebra de expectativa Sabe Meio nada a ver Mas tem Os espadas São incríveis Tem a minazinha Que luta com o Hitsugaya Que invoca a ressurrection Do tubarão Que ela fala Tiburon É Maravilhoso aquilo Mas vamos lá Aparece o Urahara Fala que eles estão Construindo um portal E aí tem uma parada Legal com o Shinji É Que eles colocam Mandam eles colocar A roupa de Shinigami É Aparece aquela menininha lá Que é parceira do Shinji É E ela traz Uma espécie de uma Moringa com água E derrama Essa água Só que o Urahara Fala Essa substância Formou a partir Da distorção Entre a sociedade Das almas Dangai E o mundo dos vivos O Urahara Sabe sempre Tudo E é outro Cara que eu quero Que ele tá indo É Tá indo O Urahara Pela primeira vez Tá indo Pro campo de batalha O Urahara Eu espero Aí os quatro amigos Do Shinji Que são os Vaisardes O Urahara Fala Vai lá Vamos colocar a roupa De Shinigami Legal isso O Aizen Tá olhando Pro céu Refletindo Sobre toda Essa guerra E o legal É que ele fala O Aizen Fala assim É meu Realmente Você ficou Muito mais forte Kurosaki E ele fala Essa foi a primeira vez Que eu fiquei imobilizado Por cinco minutos Então Isso aí é podre O Aizen Não é possível É na verdade O Aizen Essa parte do Kurosaki É depois O Aizen Tá trocando ideia Com o Shun Tsui Só que aí O Shun Tsui Fala assim Se você tiver Essa é legal Ele fala assim Se você tiver Em boa forma Então me faça um favor Fique aí um tempo Até que o portal Esteja pronto Então eu acredito Tá Acredito eu Que ele vai Soltar o Aizen Quando o portal For aberto Assim olha Vou falar uma coisa O Aizen lutando Vai ser Acho que muita gente Pode não gostar Do Aizen Voltando E tudo mais Mas eu acho Isso aqui diferente Do Freeza Que a gente pode comparar Porque você tá Numa guerra E você precisa Dessa peça Você precisa Do Aizen Você precisa De força E o Aizen É muito forte Claro que você Mais na frente Você pode lidar Com esse problema Mas como o Shun Tsui Falou A gente tem que Matar o Yohabar A economia A gente vê depois Então é mais ou menos isso Então eu acho Coerente Essa parte do Aizen Diferente do Freeza Lutar junto com o Goku Ali não tem Não tem nada a ver Entendeu Bom Eles começam a abrir O portal E aí o Rahara Fala que talvez Não tenha volta E o Kenpachi Falou Não me importo Com nada disso Nem se vamos poder voltar Tudo que me importa É esmagar Aqueles malditos E aí O Ichigo Acorda Lembra Ele tomou aquele tiro Do Ishida Ele acorda E aí a gente descobre Que a Inoue Curou ele E curou todos os outros E a gente também vê o Kong Que é um personagem Engraçadíssimo Eu gosto muito do Kong O Kong Ali nas primeiras temporadas De Bleach Quando ele aparece Eu dava muita risada Com o Kong Cara Muita risada E ele salvou o Ichigo Ele se inflou E conseguiu salvar o Ichigo Legal que eles fazem Tem um momento De alivio cômico Descanse em paz E aí o Kong acorda Eu não morri E aí o Ichigo Bega ele Abraça Um momentozinho Felizinho E aí o Uruichi Atenção É agora Ela fala assim Então Prontos para o contra-ataque Porque eles vão ter que ir de volta Até o Palácio Real Porque eles estão lá embaixo E aí a Uruichi fala Já faz um tempo Que a pressão espiritual Do Rei das Almas Foi suprimida Já sabemos Quando o mundo Irá desmoronar Primeiro precisamos Aí o Ichigo fala Primeiro precisamos Descobrir como Vamos voltar Para lá E aí o Uruichi fala Não se preocupe com isso Abra Nessa hora Vem aquele Aquela sonoplastia Do zíper Vuuu Abre o céu A garganta abre Ichigo Mundo para a guerra São várias frentes Várias Vários papéis Várias A gente tem o pós-crédito Que tem a reação Dos outros Sternheaters A reação Do Yuhabar Absorvendo O Rei das Almas É E aí vira lá O Omeletão Cheio de olho Vários tentáculos Cheio de olhos Começam a sair Do Yuhabar Bem bizarro É E aí o Loira A Samanda A partir daqui É um novo mundo E eu estou muito ansioso Para o próximo episódio Agora é guerra Eu estou ciente Que a guerra vai cantar E vai ser muito legal Espero muito Dos capitães Espero muito Do Aizen Do Urahara Do próprio Ichigo Que ainda nem usou A Bankai dele Enfim Agora o negócio Está ficando interessante Só tem cara zica Nessa guerra Só tem classe S Só tem classe S E falta o Hitsugaya Sim Mas só tem Cara forte Ichigo O Grim Joe Aizen Kempachi Byakuya Urahara Você tem até o Basby Que também é interessante Você tem o Mayuri Cara Muita gente Shun Sui Meu Agora a expectativa Está no teto Tomara Que eu não me decepcione E eu quero que vocês Coloquem aí nos comentários A opinião de vocês Que é muito importante Obrigado a todos Que chegaram até aqui Deem um triple C Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto